O que é o Super Tucano da Embraer? O canal só existe e cresce graças a sua curtida e visualização, por isso se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. No início do século XXI, a Força Aérea dos Estados Unidos descobriu, após analisar minuciosamente os dados de centenas de missões realizadas pelo A-10 Thunderbolt, que de todas aquelas missões, cerca de 70% poderiam ter sido executadas por aeronaves mais leves e de operação mais barata. O A-10 é uma aeronave incrível, armada com um espetacular canhão rotativo de 30 milímetros, mas é fruto da Guerra Fria, criado com o claro propósito de atacar as infindáveis colunas blindadas soviéticas em caso de guerra na Europa. Mas agora, em pleno século XXI, os Estados Unidos estão cada vez mais envolvidos em guerras assimétricas, que são aquelas guerras envolvendo uma grande força militar contra uma força menor, composta por rebeldes ou terroristas. E nesse novo cenário, o A-10, com seu tremendo poder de fogo, não é tão necessário, com aeronaves de ataque leve como o Super Tucano da Embraer, podendo executar essas missões com a mesma eficiência e segurança. Com a diferença de que a hora de voo de um Super Tucano ronda os 700 dólares, enquanto que a hora de voo de um A-10 é de cerca de 15 mil dólares. E foi com o objetivo de encontrar uma aeronave de ataque leve para cumprir as tais 70% das missões para as quais o A-10 é visto como excessivo, que há dois anos atrás, a Força Aérea dos Estados Unidos lançou um programa experimental que recebeu o nome de Oax. Em 2018, esse programa já tinha pré-selecionado duas aeronaves, o Super Tucano da Embraer e o AT-6 Wolverine da Textron, dando assim início em maio desse ano ao LAE, sigla que traduzido do inglês significa Experiência de Ataque Leve, uma fase na qual o AT-6 e o Super Tucano realizaram simulações de voo e de ataque. No dia 22 de junho, um acidente com o Super Tucano custou a vida de um piloto, o que levou ao fim prematuro do LAE, com a Força Aérea dos Estados Unidos decidindo avançar para a fase seguinte, solicitando propostas para a aquisição dessas aeronaves. Nessa fase de propostas, que é aberta a qualquer interessado, a Embraer, através da sua parceira a Sierra Nevada e também a Textron, irão enviar propostas formais, com os tchecos da Aero Vodokod, anunciando que também participarão nessa fase através do seu FA-259. Também uma aeronave de ataque leve, só que com motores a jato, o que significa que é de operação bem mais cara do que o Super Tucano e o AT-6. Vale a pena lembrar que o Super Tucano parte em vantagem nesse programa de aquisição, já que é um velho conhecido da Força Aérea dos Estados Unidos, tendo sido selecionado pelo governo daquele país para armar a Força Aérea do Afeganistão. Com os afegãos operando o Super Tucano em missões praticamente diárias e com resultados muito positivos. No entanto, é importante notar que esse programa é experimental, ou seja, o anúncio da proposta vencedora não é vinculativa a uma aquisição, mas é uma etapa importante em todo o processo. Algumas pessoas dizem que mesmo que o Super Tucano seja selecionado e adquirido pela Força Aérea dos Estados Unidos, isso não se traduzirá em benefícios para o Brasil. Se o Super Tucano for adquirido, ele será produzido na fábrica que a Embraer construiu em parceria com a Sierra Nevada na Flórida. Mas cada dólar que entrar dessa transação, pertencerá ao consórcio Embraer Sierra Nevada, o que significa que sim, que a Embraer Defesa e Segurança com sede no Brasil, irá se beneficiar diretamente dessas aquisições. Com esse dinheiro, poder ser utilizado no desenvolvimento de outros projetos, como por exemplo, no cargueiro KC-390. E com relação a Boeing, já disse em outros vídeos e volto a repetir, o setor defesa e segurança que produz o Super Tucano, não está incluído no negócio. A Boeing e a Embraer irão criar uma terceira empresa, englobando apenas o setor dos jatos regionais, com todos os outros setores permanecendo de fora. Por isso sim, o Super Tucano na Força Aérea dos Estados Unidos, seria um excelente negócio para o Brasil. As novidades na loja do canal não param de chegar. Todas as semanas encontrarão novas camisetas, pôsters, bonés, canecas e muitas miniaturas com estampas incríveis, todas elas relacionadas com o tema militar. Aproveite os grandes descontos, compre aquele presente legal e apoie você também o projeto do hoje no mundo militar. Aproveite os grandes descontos, e apoie você também o projeto do hoje no dia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.